Céu aberto, termômetros registrando 23 graus, foi assim que iniciamos esta quinta-feira aqui em Tras Lagoas, viu gente? Manhã com temperatura agradável e céu aberto, foi assim que começamos o dia. Agora vamos abrir a janela do TVC e saber se o tempo continua assim aqui em Tras Lagoas. E continua, olha, céu aberto, solzão aqui brilhando em Tras Lagoas, venta um pouquinho, viu? No caminho aqui para o estúdio estava um ventinho bem gostoso e neste exato momento faz 31 graus aqui em Tras Lagoas. E amanhã, segundo o Centro de Previsões Climáticas, o tempo ficará nublado na maior parte do dia e em toda a região. Em Tras Lagoas tem 90% de chances de chuva, então olha aí a chuva ainda batendo na nossa porta. E como a gente pode saber também, né, até o dia 20 de março o tempo continuará assim, né, chuva, sol e assim a gente vai seguindo os dias. Então bora saber então quais são as previsões de chuva, né, para essa semana, para amanhã, na verdade, sexta-feira aqui em Tras Lagoas e região. Tras Lagoas, maior parte do dia tem sol entre nuvens, né, máxima de 29 graus. Brasilândia, máxima também de 29 graus, mas por lá está nublado, tem chuva. Em Água Clara, sol entre nuvens e a máxima é de 30 graus. Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está por lá, olha, máxima de 28 graus, muita chuva também em Aparecida do Tabuado. Paranaíba, tempo nublado, máxima de 31 graus. E inocência, gente, tempo nublado também, mínima de 23 graus e máxima aí então de 30 graus. Pois é, a chuva continua até mais ou menos o dia 20 de março, não só aqui em Três Lagoas, mas em algumas cidades da região da Costa Leste. Então fica atento com essas chuvas, né, gente, e também aproveita o sol que está aparecendo nos últimos dias.